Queridos irmãos e irmãs, estamos entrando no projeto de Deus. Não é este um tribunal para decidir se uma divorciar ou outra divorciar, o que acontece. Nós estamos aqui para aprender a amar e estamos aqui para respeitar a consciência de todos. Por isso também a palavra de Deus, quando ela é forte, quando ela é exigente, não é para machucar. É uma proposta, é um sonho de Deus. Podemos aceitá-lo, podemos rejeitá-lo. Isso já vocês experimentaram em áreas mais fáceis de vida. Se uma pessoa não sabe resolver uma equação de primeiro grau, não por isso você vai ofender o jovem. Mas não por isso você vai dizer que a equação de primeiro grau não existe. Você tem coerência. Uma coisa é dizer a verdade, outra coisa é julgar as pessoas. A igreja não pode permitir isso. Se propõe, se deixa a liberdade das pessoas, para que elas escolham em consciência, sem tragédias. Os fariseus querem provocar Jesus. Olhem bem. Se aproximam, mas não abraçam Jesus. Se aproximam. Aproximar-se é um gesto de uma pessoa que quer desafiar outra. Não é um gesto de amor aproximar-se neste momento. É só para provocar. E ali qual é o problema? É o problema de sempre. É possível um matrimônio que tenha uma palavra que faz tremer qualquer pessoa. Sempre. É um avérbio. Sempre. Não é conosco. Nós somos pessoas que vivem com uma mentalidade que é também uma mentalidade do banco. Eu posso empregar o meu dinheiro a curtíssimo prazo, a médio prazo, a longo prazo. Quanto mais longo prazo, mais perigo você corre. Isso vale para o matrimônio. E qual era o problema? O problema era isso aqui. Quando eu devo mandar embora a minha esposa. Almenos na cultura hebraica. Na cultura romana já não era assim. O divórcio podia ser pedido pelo homem e pedido pela mulher. Como indica o evangelista Lucas. E a pergunta era essa. Quando eu posso mandar embora a minha esposa estando aos hebreus? A resposta era essa. Na língua de Jesus. Ervat davar. O que quer dizer? Se o homem encontrar na mulher a nudez da coisa ou da palavra digam pra mim o que quer dizer isso. Já. A resposta é incompreensível. Por isso que em cima dessa frase não compreensível o que é a nudez da coisa e da palavra. Ali os rabinos começaram a pensar a fazer todas as interpretações. Quando você deve mandar embora a mulher chegaram até o piccolo. Se a mulher mostrar o tornozelo pode mandá-la embora. Se a mulher errar em fazer o que é simples o mais simples que existe na cozinha o melete se queimar o melete pode mandá-la embora. digam pra mim não é ridículo? Deus não joga sobre o ridículo. Não lhe interessa o ridículo. A Deus interessa o casamento não o divórcio. Por isso responde a provocação e diz não há divórcio. quando meu pai criou criou homem e mulher. agora agora a pergunta é essa por que criou o homem e por que criou a mulher? Não existe na natureza dos animais os animais hermafroditas que se autoproduzem não podia fazer isso conosco maneira mais bonito porque não fez porque a mulher e porque o homem deve ter um significado porque nós somos pessoas que precisam de amor e o amor se dá entre um e um tu entre uma mulher e um homem por isso que Jesus diz o projeto de meu pai é um projeto que desde a origem é esse o homem e a mulher são a nascença do amor é a nossa cultura que está morrendo é a nossa cultura que está dizendo divórcio entra na constituição pode entrar se você decide pode entrar ninguém vai dizer que não nem Deus vai queimar as constituições mas não é o projeto dele o projeto dele é o amor o projeto dele é que duas pessoas tenham dentro de si uma nascente que é o amor dizia um grande e intuitivo filósofo use a liberdade para fazer brilhar o fogo e não para chorar sobre a cinza a nossa cultura nos levou a isso nos roubou a liberdade de fazer crescer o fogo para chorar sobre a cinza do divórcio isso que aconteceu e devemos ter consciência disso depois decidir se pode decidir entra no projeto de Deus de Deus não entro mas Deus quer uma coisa muito bonita não é isso que queremos com os filhos os pais não queremos filhos mais importantes que eles não é orgulho de um pai ter um filho que os supera e será que Deus não é orgulhoso de filhos que superam eles se possível no amor por que não por que devemos sempre voar baixo por que devemos sempre voar na cinza por que é a nossa vocação essa e a um certo ponto o que que acontecia quando fazíamos o divórcio se dava um pequeno livro que na língua de Jesus é exatamente Sefer Keritut Sefer Keritut o que que era um livrinho com todos com todos os dados anagráficos e no final se assinava é interessante foi dar uma espiada a nível desses documentos tem exatamente o livrinho de divórcio que se chama Sefer Keritut e tem o contrato do matrimônio quando se casava no pleno da felicidade ali era exatamente que tu voto que tu voto o que que era se você estivesse um dia eu não sei se dá para encontrar no internet mais ou menos em bibliotecas famosas podem encontrar exatamente o que tu voto o contrato era lindo imaginemos o tronco de uma árvore o tronco de uma árvore é representado com uma mulher e um homem que giram em cima de si mesmos e produzem uma árvore linda cores beleza passaros tudo isso que expressa a beleza da vida esse era o contrato de casamento esse que tu voto lindo seria quase uma obra de arte como era em vez o sefer que ritut escrito em cursivo sem nenhuma representação frio sem nenhuma beleza agora um se pergunta por que isso se é tão bonito o divórcio por que não devia ser também ele cheio de beleza ainda mais por que é escrito em cursivo se vocês tivessem o costume de frequentar a bíblia com um pouco mais de atenção a Torá que lei era escrita com uma grafia linda maiuscola em vez é o sefer queri tudo é escrito em cursivo caligrafia muito ruim que faziam isso se era melhor o divorcio o casamento não devia ser o contrário ainda mais se vocês olhassem exatamente este que tu vota está escrito a última palavrinha dele é exatamente duas letras a primeira letra é exatamente Gimel o nosso G Gimel a segunda letra é exatamente tet o nosso te e de vos se diz get queridos os rabinos olharam toda a bíblia não não existe uma só vez em que recorra esta palavra get não existe ainda mais descobriram outra coisa interessante não há não há uma proposição que contenha dentro dela a união das duas letras Gimel e Tet não tem em toda a bíblia ainda mais não há uma palavra que inicie com Gimel uma palavra que acabe com Tet que quer dizer Deus não quer esta palavra no livro dele nós podemos fazer a nossa escolha ninguém vai dizer que não respeitados se respeita mas o projeto de Deus é esse está dentro da bíblia compõe a bíblia e exatamente quando os discípulos voltaram em casa disseram mas Jesus Jesus mas não é possível isso como é que se pode se nós disséssemos mas é suficiente pegar o ibope dá para ver que o divórcio é dentro da estrutura da nossa sociedade mas isso não quer dizer que é bom não é não se vai a democracia aqui se vai a verdade se é verdade ou se não é verdade e por que Moisés tinha dado este sefer quer tut porque não é Moisés que introduziu o divórcio de jeito nenhum o divórcio já existia mas vocês sabem que quando se briga ninguém quer abrir mão o que fazia o esposo não dava o livrinho não dando o livrinho se a esposa fosse depois casar era retida prostituta Moisés o que faz não você dá porque você não pode humilhar a pessoa se ela quer casar case mas você não vai humilhá-la logo é um gesto legislativo de inteligência imensa mas ele não introduziu o divórcio último gesto de Jesus acho o mais simpático visto que os discípulos entendiam pouco abraçou as crianças quem são as crianças se você diz a criança que existe papai noel ela acredita se você diz a criança que os anjinhos voam pelo céu inteiro acredita quem é a criança é aquela que tem capacidade de olhar o futuro com simpatia nós não temos esta força agora reduzindo tudo a uma só frase que é o matrimônio o matrimônio é exatamente liberdade de soprar sobrio fogo porque ele cresça continuamente e não tristeza de chorar sobre cinzas queremos aceitar é isso não queremos aceitar Deus ama não saberia o que vai dizer ele mas estejam tranquilos ao menos sabemos qual é o projeto de Deus é isso Obrigado.